Portal Forrozão do Madeira Coladinho, 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 coladinho Pega no bombinho dela vai, vai, pega no bombinho dela vai, vai bebê Pega no bombinho dela vai, isso aqui tá bom demais Pega na cintura dela vai, vai, pega na cintura dela vai, vai Pega na cintura dela vai, pega com jeito meu rapaz Pega no empiquinho dela vai, vai, pega no empiquinho dela vai, vai Pega no menino de papai Olha o garotinho, coladinho Vem, Lucas! Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho E o olho do taipeso também Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Para a freca de neve, papai Meu, meu, meu Pega no ombro e nela vai Vai! Pega no ombro e nela vai Vai, bebê Pega no ombro e nela vai Delícia! Pega no ombro e nela vai Pega na cintura e nela vai Pega na cintura e nela vai Pega na cintura e nela vai Nossa! Esse aqui tá bom demais Pega no ombro e nela vai 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 Coladinho, coladinho, coladinho Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E era só guria de diversão Volta, meu zão, que eu estou viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amor sem safado Eu já de cama bem dado Boa Boa Volta da minha casa, eu vou te dar um chave走了 Volta da minha casa, eu vou te dar um chave Gonçalda Toma, toma, vá pro Vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro Vapo Isso é rebolado Toma, toma, vá pro Vapo Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Toma, toma no meu quarto Dentro do meu quarto, bebê Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E ela só queria diversão Volta, mozão, que eu sou viciado Na tua quicada, no teu rebolado E a mozinha e sapato E eu já de cama bem dado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado E toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto E toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto E toma, toma, vá pro vácuo Toma em rebolade E toma, 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 toma Toma, toma, toma E toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto E toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá Dentro do meu quarto Toma, toma Dentro do seu quarto, bebê Portal Corrozão do Madeira É um ritmo novo pra galera balançar E quando o Kenko toca ninguém consegue parar A dança no paredão É a nova sensação Um ritmo novo pra galera balançar E quando o Kenko toca ninguém consegue parar A miradora pra subir no paredão É a nova sensação Pum, 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 pum a pressão Ela vai dançando, vai quicando até o chão Pum, pum a pressão Chapada, quicando na frente do paredão Pum, pum, pum a pressão Ela tá quicando, vai dançando até o chão Pum, pum a pressão Chapada, quicando na frente do paredão Eita, isso aqui é meu forró, minheiro Já é um ritmo novo pra galera balançar E quando o Kenko toca ninguém consegue parar A miradora pra subir no paredão É a nova sensação Um ritmo novo pra galera balançar E quando o Kenko toca ninguém consegue parar A miradora pra subir no paredão É a nova sensação Pum, pum, pum a pressão Ela vai dançando, vai quicando até o chão Pum, pum a pressão Chapada, quicando na frente do paredão Pum, pum, pum a pressão Ela vai dançando, vai quicando até o chão Pum, pum a pressão Chapada, quicando na frente do paredão Pum, pum, pum a pressão Ela vai dançando, vai quicando até o chão Pum, pum a pressão Chapada, quicando na frente do paredão Eita, isso aqui é meu forró Portal Forrozão do Madeira Quega no Borró, distribuidora Baragalhães, salve, ui, ui Quega no Borró, Baraluana É, dizem Ei, olha, menino Você sabe como me fascina Seus olhos bandidos me olhando E me pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Ei, olha, menino Você sabe como me fascina Seus olhos bandidos me olhando E me pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eita menino, esse aqui é o do forró ao vivo bebê É piseiro É show Portal Forrozão do Madeira Eu cansei de chamar, de chamar por você Eu cansei de ligar, você não vai entender Tô com saudade sua, hoje eu vou me divertir Vou chamar minhas amigas, dá um giro por aí Paguei o seu nome e do meu celular As mensagens que mandam, não quero olhar Você me deixou só Tô com saudade sua e eu vou te esquecer Ai, 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 ai Fazer o que, fazer o que, fazer o que, eu vou Fazer o que, fazer o que Ai, 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 ai Fazer o que, fazer o que, fazer o que, eu vou Ai, 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 ai Fazer o que, fazer o que, fazer o que eu vou Fazer o que, fazer o que Ai, 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 ai Fazer o que? 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 É que eu sei te chamar, te chamar por você É que eu sei te ligar, você não vai entender Tô com saudade sua, hoje eu vou me divertir Vou chamar meus amigos e vir aqui, vir pro Magalhães, viu? O meu celular, as mensagens que mandam Você me deixou só Tô com saudade sua e eu vou te esquecer Ai, 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 ai Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Onde você gosta de mulher? Nossa Senhora Onde você gosta de cachaça? Vixe! É bom demais Onde você gosta de mulher? Nossa Senhora Chegou que de semana vai ser pura alegria É só sair cerveja mulher que não vai voltar Eu já convidei a galera da folia Cadamá trazendo três mulheres pra acompanhar É golpe de semana, foi pura alegria É só sair cerveja mulher que não vai voltar Eu já convidei a galera da folia Cadamá trazendo três mulheres pra acompanhar Onde fica de boa? Vem aqui com nós Hoje eu te apresento o boteco, porra, moçóis Pode ficar de boa? Vem aqui com nós Hoje eu te apresento o boteco, porra, moçóis Na primeira-feira é cinco litros de tequila Na segunda-feira é quatro litros de tequila Na terceira quila é quatro litros de campare É raladinha porque aqui não vai voltar Ô mala, cê gosta de cachaça? Vixe! É bom demais André, você gosta de mulher? Nossa Senhora Ô mala, cê gosta de cachaça? Vixe! É bom demais André, você gosta de mulher? Nossa Senhora Vem! Queigo no borró! No pancadão, em batida Para balançar, vamos cozin, vamos gastar, rapaz Portal Forrozão do Madeira Pra quê? Pra quê? Pra quê? Foi abrir o áudio dela no rolê Foi abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Vale o mesmo? Te ligando e só chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tarde Né, viu? Ô Zé, gente, larga Que que é larga, não larga A noite é coldada, a noite é pelada A noite que é parada E serão no pancadão, não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 varada Vem, papai Vem, baixinho, papai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, 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 varada Por quem mandou pra cólegão Venha, 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 venha Pra quê, pra quê, pra quê? Que ruim abrir o áudio dela no rolê E aí papai Prostituto, vagabundo, não vale nada Se ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Que quer largar, não larga A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra chegar na gamba Que quer largar, não larga A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada E serando pra chegar na gamba Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Vem papai Vem, vem, vem Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Que encontro um barco legal, venha, venha, venha Portal Forração do Madeira Foi tão grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou Não deu valor o nosso amor Só ficou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser muito tarde pra você Vou te esquecer Eu não quero nem pensar em ficar com você Bem pra te esquecer Eu não quero nem pensar em amar você Foi tão grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas um dia você me abandonou Não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia você me abandonou Mas um dia vai se arrepender E vai ser muito tarde pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero nem pensar em amar você E aí Portal Corroção do Madeira Tá achando que eu sou chiclete, mas diga agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, que manjo da parraia do paredão Tô indo agora, prepare seu coração Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar Se vai me bem, vou chorar, vai ligar Se vai me bem, vou chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar Se vai me bem, vou chorar, vai ligar Vai me bem, vou chorar, vai ligar Tá achando que eu sou chiclete, mas diga agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, que manjo da parraia do paredão Tô indo agora, prepare seu coração Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar Pra gerar Se vai me bem, vou chorar, vai ligar Bem baixinho, bem baixinho comigo assim Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar Pra gerar Se vai me bem, vou chorar, vai ligar Se vai me bem, vou chorar Venha papai Vem comigo assim papai Venha, venha, venha Portal Borrozão do Madeira Quem mandou borró?